Olá, olá, galerinha, meus queridos alunos do sexto ano. Estaremos agora em mais uma aula de geografia. Estaremos enfatizando hoje um assunto espetacular. Estaremos estudando astronomia e estaremos estudando, conhecendo conceitos preliminares, conceitos introdutórios, um assunto importantíssimo para a nossa vida como estudante. Então, vamos lá para mais uma aula de geografia. Então, a primeira coisa que vamos estudar é falar um pouco sobre o universo e a Terra. E a primeira coisa, propriamente dito, que a gente vai dizer é o seguinte, é que o universo surgiu após uma grande explosão, chamada pelos cientistas de Big Bang. Ela deu origem a todas as galáxias, aos corpos celestes, a tudo que existe, inclusive a própria Terra. Então, este conceito é essa teoria que tenta explicar a origem de todo o universo. É a teoria, é teoria, teoria é aquilo que pode ser certo hoje e amanhã. Não pode passar de um conto de carochinha. Pode ser verdade hoje e pode ser mentira amanhã. Mas, de uma certa forma, é a teoria que as pessoas admite ser, talvez, a mais parecida com o surgimento do universo, que foi esta grande explosão. Tá certo? Nós, daqui a pouco, vamos falar também sobre a visão criacionista, sobre a origem do universo. Então, desvendando o universo, o universo é formado por tudo aquilo que existe. Então, o conceito do universo é o conjunto formado de tudo aquilo que existe. É um conjunto de astros, além dos espaços vazios que existem entre eles. Até isso faz parte do universo. Os astros são estrelas, planetas, satélites naturais, cometas, entre outros. Eu coloquei aí satélites naturais porque aqueles satélites que são colocados em órbitas para mandar imagens para a Terra, para fazer transmissões, ali são satélites artificiais, construídos pelas mãos do homem. E esses espaços que existem no universo, entre um planeta e outro, o que nós chamamos de vazios, existem minúsculas partículas de poeira cósmica nesses espaços. Tá certo? Então, só alguns dados para a gente já conhecer mais. O Big Bang, como eu já havia dito, nessa teoria que tenta explicar a origem do universo, ela teria acontecido, essa explosão, há aproximadamente 13,5 bilhões de anos. É o que os cientistas, os estudiosos chegam a dizer. A Via Láctea, que é a nossa galáxia, onde nós moramos, e a Via Láctea significa caminho de leite, ela teria surgido há 10 bilhões de anos. A formação do nosso sistema solar, que é formado por oito planetas, inclusive a Terra, teria surgido por volta dos 5 bilhões de anos. E a Terra, ela teria a idade aí de 4,5 bilhões de anos. É o que os cientistas, estudiosos, eles chegam a dizer. A visão criacionista, ela vê essa quantidade de anos, um pouco, um pouco não, bem menor do que esta. Tá certo? Então, primeiro a gente escuta falar em astro. O que é um astro? Então, ou o que são astros? Astros são estrelas. No caso, as estrelas é um tipo de astro, mas os cometas também são astros, os planetas são astros. Então, as estrelas. As estrelas são astros luminosos que possuem luz própria. Então, nós temos aí pelo menos dois tipos de astro. O astro luminoso é aquele que possui luz própria. No caso, aí nós temos o exemplo de uma estrela. E essas estrelas, no seu interior, ocorrem frequentes explosões que liberam calor e energia. Então, é por isso que a gente vê tanta luz nas estrelas, porque elas internamente, elas se mantêm dessa forma. E temos também os planetas. Os planetas, eles são astros que não possuem luz própria. Ele é iluminado por um astro que tem a luz própria. Eu posso dizer que um planeta, ele é um astro iluminado por uma estrela. Ele não possui luz própria, mas ele gravita em torno, ao redor de uma estrela. Não esqueça de fazer essa diferenciação. Tá certo? Então, existem dois tipos de astro. O luminoso e o iluminado. O luminoso tem luz própria. O iluminado não tem luz própria e é iluminado por um astro que tem luz. Exemplo de um astro luminoso, estrela. Exemplo de um astro não luminoso, o iluminado, planetas. Então, vamos lá. Então, o sistema solar e a Terra. O Sol é a estrela mais próxima da Terra. Uma informação bem preciosa. Tá certo? O Sol é a estrela mais próxima da Terra. Dista aproximadamente de uns 150 milhões de quilômetros. Não esquecendo que o Sol, ele é uma estrela. Tá bom? A Terra é o terceiro planeta mais distante do Sol. Vamos ver isso aqui daqui a pouco num gráfico. Se ela se mantém, ela se mantém em sua órbita graças à força gravitacional. Então, a Terra, ela vai girar em torno do Sol obedecendo uma órbita. Que essa órbita, este caminho, esse percurso percorrido pela Terra e os demais planetas, só ocorre isso porque existe uma força gravitacional, uma força do Sol que atrai estes planetas. A órbita, como eu já havia dito, é um caminho que a Terra faz em torno do Sol. Vamos falar um pouquinho sobre as galáxias. Tá certo? As galáxias são partes ou regiões do Universo onde se agrupam bilhões de estrelas e outros astros, né? Como meteoros, como cometas e por aí vai. As estrelas, elas giram em torno do centro dessa galáxia, né? E aí, as galáxias são formadas por bilhões de estrelas. O Sol e a Terra faz parte de uma galáxia chamada Via Láctea, né? Como nós já havíamos dado essa informação antes. O movimento do Sol ao redor, né? O movimento do Sol dentro dessa galáxia é chamado de centro galáctico, né? Com a velocidade aproximadamente de 220 quilômetros por segundo que com uma duração, né? De uma volta completa em torno aí de 240 milhões de anos. É o que os estudiosos, eles chegam a acreditar e a defender, né? Isso aqui fala sobre a velocidade do Sol que se movimenta nesse centro galáctico. Tá certo? Vamos ainda continuar falando sobre o Universo e a Terra, tá bom? A nossa galáxia, já falei, é a Via Láctea. Segundo os gregos, a palavra Via Láctea significa caminho de leite. Quando você olha para a Via Láctea aqui, você vai observar que ela é amarelada. Ela é, aqui ó, ela é amarelada, mais ou menos da cor de leite. É por isso que ela é chamada de Via Láctea. Via, que é chamado caminho, e Láctea vem de leite, tá bom? Aqui você vai ter, digamos assim, a localização da Via Láctea. E aqui, mais para esse ladinho, fica o sistema solar, tá certo? Ou seja, o sistema solar fica dentro da Via Láctea. Só para a gente não perder isso de foco. Sistema solar e a Terra. O sistema solar, ele é constituído por oito planetas. Não esqueça isso. Antes, há uns 10, 12 anos, se acreditava que o planeta Plutão, ele era um planeta e fazia parte desse sistema. E a gente contava nove planetas. Hoje, nós temos como, é correto mesmo, oito planetas que compõem o sistema solar. Você vai, você vai observar que está aqui o Sol, está aqui o Sol, e aí você começa a, eu coloquei dois gráficos só para memorizar mais com vocês, tá certo? Nós temos aqui os planetas na ordem de afastamento do Sol. O mais próximo do Sol, você vai ter aqui, ó, Mercúrio. O segundo, mais afastado do Sol, você vai, mais próximo do Sol, desculpa, você vai ter Vênus, que Vênus é o mais quente. Apesar do mais próximo ser Mercúrio, mas Vênus é o mais quente, em virtude da sua atmosfera. O terceiro planeta em afastamento do Sol é a Terra. O quarto é Marte. Aí vem o quinto, Júpiter. O sexto, Saturno. O sétimo, Urano. E o oitavo, Netuno. Aqui são o que nós chamamos de planetas anões, né? E aí vai justamente se enquadrar aí o Plutão e mais alguns, tá certo? Eu coloquei aqui para a gente ver agora a questão de números, né? Mais uma vez, o sistema solar, está aqui o Sol, e aí a gente começa a falar Mercúrio, né? O mais próximo do Sol. Tem aí aproximadamente 58 milhões de quilômetros quadrados. Ou melhor, quilômetros da Terra. Quadrados não. São 58 milhões de quilômetros distante do Sol. Nós temos Vênus, que ele já tem aí 108 milhões de quilômetros distante do Sol. Nós temos a Terra, o terceiro, que vai berar aí a casa dos 150 milhões de quilômetros do Sol. Você vai ter Marte, que vai para 227 milhões. Você vai ter... Aí entre Marte e Júpiter, nós temos aqui esse cinturão de asteroides, né? E nós vamos até falar um pouquinho depois como foi que eles ficaram aqui. São pedras. Aí se tem uma pergunta. Por que eles estão aqui? Por quê? Então guarde essa pergunta aí, que eu chego já lá. Tá bom? Aí nós temos Júpiter, são 778 milhões de quilômetros distanciados do Sol. Vale lembrar que é o maior de todos os planetas. Até aqui, até o quarto planeta, eles são sólidos. De Júpiter para frente, eles são como se fossem gasosos, né? Se você colocasse tipo Júpiter no mar, ele flutuaria, digamos assim. Nós temos Saturno, que já passa aí de 1 bilhão e 427 milhões de quilômetros distanciados do Sol. É extremamente frio, né? Você vai ter Urano, que já vai para mais de 2 bilhões e 869 milhões de quilômetros quadrados. E o mais, quadrado não, vou mais retira, não tem nada a ver com quadrado. É quilômetros. E o último planeta em afastamento do Sol é Netuno. Já tem aí 4 bilhões e 496 milhões de quilômetros afastados do Sol. Para você ver como é um dos planetas talvez impossíveis, né? Do camarada um dia fazer uma visita. Recentemente, a busca aí é pelo planeta Marte, né? Recentemente, já esse ano, já foram colocados lá alguns satélites, alguns drones, né? Para fotografar aquele planeta, mandar informações. Porque o homem já pensa em fazer uma espécie de viagem para Marte, tá certo? Então, aí temos também os planetóis, que eu falei para vocês naquela hora, né? São minúsculos planetas que giram em torno do Sol, né? São minúsculos planetas. Aí tem uma hipótese como foi que eles pararam ali, como eu mostrei a vocês. Tem três hipóteses. A primeira delas seria uma espécie de um planeta que talvez explodiu entre Marte e Júpiter. Talvez seja consequência de um choque, de um choque talvez entre dois astros maiores, sei lá, dois planetas que tivessem explodido. Ou simplesmente restos do Sistema Solar. São essas três visões para tentar explicar como foi que surgiu ali aqueles asteroides ou planetóides. Tá certo? Aí temos os satélites naturais, que são os satélites que giram em torno dos planetas. No nosso caso, é a Lua, que é o nosso único satélite natural. E, no caso aqui, já está aqui essa informação. E temos também a ideia dos satélites artificiais, que são construídos pelo homem. Temos também os cometas, né? Os cometas são astros de pequena dimensão. E que também giram em torno do Sol, né? Você, pela sua velocidade, você observa ele algumas vezes, os cometas passando como se fosse um raio no céu. Nós temos as partes que formam um cometa. Você vai ter a parte do núcleo, que fica lá no meio da cabeça dele, que é a parte central e a parte sólida. Você tem a cabeleira ou coma, que é uma espécie de nuvem de gases que envolve o núcleo. Que é justamente essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui. Está aqui o núcleo e essa parte aqui. Você vai ter a cabeleira ou coma. E temos a terceira parte, que é a cauda. A cauda, que é uma espécie de rastro deixado por esse cometa, né? O cometa mais famoso que nós temos. A Terra parou para ver ele passar aqui na Terra por volta do ano de 1986, o cometa Hallein. O cometa Hallein, ele passa aqui na Terra de 76 em 76 anos, né? Então, o mundo parou. As pessoas compraram lunetas. As pessoas viajavam. Então, algumas vezes a gente, dependendo da noite, a gente via o cometa Hallein passando. Temos também os famosos meteoros ou meteoritos, né? Que são fragmentos sólidos vindo do espaço em direção a alguns planetas, né? Também são chamados de planetóides ou simplesmente ainda satélites meteoritos, né? Aqui você vai ter esses fragmentos. Eles são atraídos pela força gravitacional. Quando eles entram na atmosfera da Terra, eles sofrem... Deixa eu pegar aqui, só marca dois em texto pra gente. Eles sofrem intenso atrito com ar, gerando calor e luminosidade. Com isso, se despedaçam e caem sobre a superfície terrestre, geralmente com tamanho bastante reduzido, né? Quando a gente vê eles vindo em direção à Terra, que entram na atmosfera e pelo atrito com ar, ele vai ganhar calor e luminosidade. Nós chamamos de estrela cadente. Então, as estrelas cadentes, elas nada mais são do que meteoros que ao encontrar-se com... Quando eles caem aqui na Terra, quando eles não se desentegam totalmente, quando eles vêm caindo, que boa parte deles não chega a ter nenhum tipo de contato com a Terra. Mas quando eles chegam na Terra, eles recebem o nome de meteoritos. Já foram encontrados alguns meteoritos aqui na Terra, como o famoso Bendengó. É um dos maiores meteoritos, meteoros que já foram encontrados aqui na Terra. Localização da Terra no sistema solar. Você vai ter aqui o Sol e aqui você vai ter a Terra. Mostrando mais uma vez, só para gravar mesmo, está aqui Mercúrio, está aqui Vênus e está aqui o planeta Terra. O único planeta até agora conhecido, habitado, que tem vida, tá certo? A gente, os caras pesquisam tudo e somente a Terra tem esta qualidade. É daí, é onde os criacionistas, a qual eu sou, eu acredito que o universo, a Terra, ela foi criada pelo ser criador chamado Deus. Então, Deus e colocou a Terra justamente naquele espaço ali. Porque naquele espaço, a Terra tem todas as características e possibilidades de comportar, de ter vida. Se a Terra fosse um pouquinho mais próxima do Sol, a gente viraria um verdadeiro churrasquinho. E se a gente ficasse, morasse um pouco mais distante aí de onde nós estamos, a gente viraria um verdadeiro picolé, tá certo? O sistema solar e a Terra, de acordo com a sua composição, a Terra é classificada como um dos planetas rochosos, né? Os outros, eles não são. Então, os quatro primeiros, os quatro primeiros planetas do sistema solar, eles são sólidos. O restante, eles não são. Eles não têm essa textura, não têm essa parte sólida de rocha, tá certo? Isso significa que ela possui uma superfície rígida formada de rochas e solo. Então, os planetas rochosos são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, tá certo? Na sequência aí para vocês observarem bem. A Terra e a sua formação, né? Só para a gente voltar novamente e falar um pouco mais sobre a formação da Terra. Já falamos sobre esse dado. A Terra, ela tem aproximadamente 6,4,6 bilhões de anos. No início, ela era apenas uma bola incandescente que foi se resfriando ao longo de milhões de anos. E formaram-se, com o passar do tempo, a atmosfera, que é essa camada de gás, os primeiros mares, oceanos, bem como as primeiras rochas. Em seguida, as primeiras formas de vida surgiram nos mares e oceanos. Como eu já havia dito, aí nós temos também a chamada doutrina do criacionismo, que é a doutrina que prega, que defende que o universo é obra das mãos de Deus. Quando a gente lê a Bíblia lá em Gênesis, Gênesis... Deixa eu pegar aqui um outro acorzinho para o meu marcador, porque senão não dá certo. Isso, eu peguei com o amarelinho, mas dá certo. Teimosinho, né? Vamos lá, marca-texto. Vamos pegar aqui o marca-texto. Então, quando eu leio Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim, No princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, nós temos uma crença bíblica que foi Deus que criou o universo. Quando a gente pensa no Big Bang, uma explosão, será que essa explosão, assim como a gente, como alguns estudiosos criticam as escrituras, dizendo, será que Adão e Eva realmente existiram? Será que foi daquele jeito? Ou será que o homem, será que o universo veio de uma explosão? Bom, a gente tem isso também como crítica, será que foi uma explosão, um grande desarrumado, um caos, uma explosão que teria dado origem à vida? Você sabe que a explosão do Big Bang, houve uma explosão de um ovo cósmico, um ovo cósmico, um gigantesco, extraordinário, imenso ovo cósmico, formado de poeira, de gás, de energia, e ele teria explodido, dando origem ao universo. Nós que acreditamos no criação disso, que foi Deus que criou, como é que a gente acredita que foi de um ovo cósmico? O ovo cósmico seria a matéria primeira do universo. Aí a pergunta que se faz, se o ovo cósmico é feito de energia, é feito de poeira, é feito de gás, quem foi que fez o gás, quem foi que fez a poeira, e quem foi que fez a energia? Quem foi que criou as primeiras coisas primeiro? Então, nós entendemos que essa mão criadora é Deus, que criou todas as coisas, quando fez o homem. Essa estrutura, essa máquina, muito harmoniosa, muito cheia de detalhes. Os estudiosos chegam a dizer que a estrutura de um homem, de um ser humano, é mais complexo do que o computador mais moderno de hoje. Então, será que tudo isso, essas coisas tudo bem certinhas dentro da gente, a questão da visão, o nosso sistema, será que tudo isso veio, na verdade, de uma explosão, de uma evolução, ou veio de uma mão criadora, de uma mão amorosa de Deus? Está certo? Então, fica aí esta reflexão também para vocês. Vamos à frente, descobertas espaciais, para a gente já partir aqui para o encerramento. Vocês não vão ver agora, porque vocês ainda são do sexto ano, mas lá pelos oitavos anos da vida, nós vamos estudar o que nós chamamos de Guerra Fria, que foi o período onde os Estados Unidos e a União Soviética, eles disputaram a hegemonia mundial, de um lado capitalista, do outro lado socialista, e dentro desse conflito que existiu, aqueles países aí, por volta já da década de 50, 60, até perto da década de 90, eles disputaram até mesmo o que nós chamamos de uma corrida espacial. qual era o país que conseguia ir mais longe, que fazia mais importantes descobertas. Então, foi aí onde, digamos assim, aconteceram algumas conquistas espaciais. Para vocês terem uma ideia, a União Soviética, isso aqui por volta do ano de 1957, né, 1957, aqui no dia 3 de novembro, deixa eu trocar aqui essa cor, já tentei trocar e não estou conseguindo. Vamos aqui, vamos ver se agora dá certo. No dia 3 de novembro de 1957, a União Soviética, ela lança para o espaço, não é para a Lua, para o espaço, o primeiro ser vivo. Foi uma notícia que abalou o mundo. A União Soviética, através de uma nave espacial, chamada Sputnik 2, consegue lançar ao espaço o primeiro ser vivo, uma cadelinha chamada Laika. Essa cadelinha, inclusive, era uma vira-lata. Ela foi pega na rua de Moscou, foi selecionada e ela foi para o espaço. Ela passou pouco tempo. Logo após ela, com pouco tempo, ela morreu. Ele não sabe direito por que isso aconteceu. Mas, na verdade, já era uma grande conquista, porque pela primeira vez, um país teria condições de mandar um ser vivo para o espaço. Depois, aí os Estados Unidos, para não ficar atrás, também inventaram lá uns foguetes mais potentes, umas naves mais potentes. Aí, passando mais quatro aninhos, no dia 12 de abril de 1961, a mesma União Soviética, dessa vez, ela manda para o espaço o primeiro ser vivo, o primeiro homem, o primeiro ser humano. O nome dele é Yuri Gagari, ele era um soviético, na época, tinha 27 anos. Quando ele ficou lá numa nave, olhando a terra lá de baixo, ele mandou para a terra uma espécie de mensagem dizendo que a terra era azul. A terra era azul. Aí, os Estados Unidos, para não ficar atrás, fazia parte de uma corrida entre eles, os Estados Unidos, eles criaram uma nave potente chamada Apolo 11. Essa nave, ela foi lançada ao espaço, desta feita tripulada por alguns astrônomos, lógico, e o mais conhecido foi esse camarada aqui, este chamado Neil Armstrong, que, segundo a história, foi o primeiro ser humano a pisar na Lua. Ele teve também outros companheiros que foram com ele, se não me engano, mais dois, foi três, e no dia 20 de julho, de 69, às 8 horas da noite, e 17 segundos, o homem, ele pisaria na Lua. Então, aí foi uma notícia que abalou as estruturas da Terra. Pela primeira vez, o homem fazia uma grande conquista. Inclusive, o Neil Armstrong, ele teria dito essa seguinte frase, é um pequeno passo para um homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Aqui você vai ter a foto desses três astrônomos, e aí tem aqueles, talvez até você já tenha escutado, você tem aqueles que dizem que não, que o homem não foi para a Lua. Essa foto aí, essa imagem aí, foi forjada, inventada pelos Estados Unidos, filmada aí, fotografada em algum deserto lá do país, para impressionar o mundo e dizer que ganhou a corrida espacial, assim como a União Soviética tinha mandado um homem para o espaço, aí agora ela queria ganhar essa guerra dizendo que tinha chegado na Lua. Aqueles que acreditam que o homem não foi para a Lua, é que eles dizem que lá na Lua não tem vento. E aqui você vai observar que é como se essa bandeira norte-americana estivesse tremulando. Outra é que diz que lá também os corpos eles não fazem sombra e aqui nós teríamos sombra de um lado e de outro. Só tem que o outro estudioso diz que não, que o homem na verdade foi a Lua e fez isso mais de uma vez, foi em 69 e também voltou lá em 1972. Eu não coloquei aqui, mas hoje em dia tem até um museu que apresentam essas roupas, algumas vezes eles colocam essa roupa desses macacões super organizados na época mostrando para as pessoas elas visitarem. Inclusive já estão até se deteriorando em virtude desse tempo todinho. Tá certo? Então nós ficamos olhando aqui também agora para a gente terminar nossa aula. Aqui nós temos um sofisticadíssimo telescópio que está sendo projetado e seria até sendo feito no deserto do Atacama no Chile é um dispositivo astronômico que vai conseguir ser muito mais preciso do que os mais potentes telescópios como o Rambler que está ainda hoje em atividade. Então segundo os especialistas quando esse bicho estiver funcionando em toda sua plenitude os conhecimentos sobre o espaço ainda serão muito maiores. Tá certo? Nós temos aqui uma atividade para vocês são cinco questões e queria que vocês respondessem copiassem eu não canso de dizer. Então nessas atividades você copia atividade no caderno perguntas e respostas você vai responder evite responder de grafite responde de tinta e essas atividades você tem que colocar o nome da escola o seu nome completo o ano que você estuda e a turma que você estuda tá certo? Para facilitar porque eu tenho outra escola e eu tenho recebido aí centenas de atividades nessas últimas semanas tá bom? Procure mandar pra mim essa atividade no máximo em 24 horas por hoje é só e até a próxima aula